O menino pensativo junto à água da penha O menino pensativo junto à água da penha Cala a água da penha, cala a frente, cala a água da penha Neste instante imaturo Seu olhar parado é pleno de coisas que passam antes de passar E ressuscitam no tempo duplo da exulação O que ele vê vai existir na medida em que nada existe De intocável E por isso se chama absoluto Absoluto, absoluto Viver é saudade prévia Viver é saudade prévia Viver é saudade prévia Viver é saudade prévia Viver é saudade prévia